Com a proximidade do período chuvoso, a preocupação com surtos de doenças típicas do período aumenta. Mas o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti é uma preocupação maior, porque agora ele é responsável pela transmissão de mais duas doenças, além da dengue. Dados do levantamento rápido de índices para Aedes aegypti apontam que o Brasil tem 199 municípios em situação de risco de surto dessas três doenças. Por causa disso, campanhas e programas de combate ao mosquito estão ganhando força. No Maranhão, uma das estratégias vai ser unir os agentes de saúde e de endemias. Nós temos no Maranhão 15.800 agentes comunitários, com mais 3 mil aproximadamente de endemias. Essa força-tarefa será qualificada e capacitada para agir dentro das residências, junto com a comunidade, no sentido de fazer o controle da larva do Aedes, com a aplicação do produto de forma adequada e que é eficaz. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um trabalho que resultou no inseticida natural, capaz de inibir a eclosão dos ovos do mosquito. Então a gente precisa de transferir essa tecnologia para uma indústria, e uma indústria então produzir esse inseticida em larga escala. Além disso, o governo federal também está enviando produtos que ajudam a combater o mosquito. O Ministério da Saúde enviou ao Maranhão um larvicida capaz de eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti, responsável pela dengue, chikungunya e zika. Cada quilograma do produto é capaz de tratar 500 mil litros de água, o equivalente a 100 piscinas olímpicas. Outra ação que está sendo colocada em prática é o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, que faz parte do Grupo Interministerial de Emergência em Saúde Pública, de importância nacional e internacional, que envolve 19 órgãos e entidades. Entre as medidas que fazem parte do plano está o desenvolvimento tecnológico e de incentivo à pesquisa. O Maranhão também está colaborando com essas ações. Eu acho que o saldo hoje aqui do primeiro seminário que nós realizamos com pesquisadores é muito importante, porque nós já temos estudos avançados em relação a inseticidas naturais, em relação também a repelentes naturais, com base inclusive no babassu. Temos várias iniciativas em outras áreas do conhecimento. Então, nós queremos é congregar toda essa inteligência em torno das ações do poder público, que mobiliza a partir das secretarias de saúde, do Estado, dos municípios, etc., para transformar isso em algo que tenha efetividade. Então, nós queremos é congregar toda essa inteligência em torno das ações do poder público,